E aí meus gatos e minhas gatas, como é que vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa maquiagem linda, tá? De meio um black eyes, mas ele tem um pouquinho, ele tem um tomzinho assim de bordô, mas quando chega perto você vê mesmo que ele tem esse bordô de longe, ele parece mesmo um black eyes. Pra esse verão que tá chegando e você quiser arrasar de noite com um olhão assim gatinho, mas que tem um pouquinho de cor, é só continuar assistindo esse tutorial. Então meus gatos e minhas gatas, vamos começar então a fazer esse tutorial, esse olho aqui, que ele é um black eyes, só que ele tem um pouquinho assim de vinho, não sei se vocês conseguem ver. Mas ele tem um pouco de vinho assim, pra... Qual do verão, né? Estamos chegando no verão, então vamos fazer um black eyes com um pouquinho de cor. Então vamos começar com a Lumi Faces e ele é na cor Sombra Agnes, Lápis Sombra Agnes, da Lumi Faces e vamos passar, e vamos passar em toda a Paupe Ramon. Aí, ó, faz um puxadinho bem pequenininho aqui. Esse pincel aqui da Marquilama, só que ele não tem referência, tá? É um pincel assim de cerdas sintéticas. Tá? E vou passar, gente, a minha paleta aqui da Vult, tá vendo? Ainda tá quebrada. Essa aqui é a Drama, tá? Da Vult. O preto quebrou, ainda preciso compactar ele, só que não deu tempo. Vou pegar o pincel, passar no preto. E vou passar aqui, só pra espalhar melhor essa cor. Agora vamos pegar a cor do lado do preto, que ela é um bordô, com esse mesmo pincel só do outro lado, né? Então, passar por cima, ó. Dá pra ver a diferença? Então, até o côncavo passa bastante. E é linda, porque ela tem um brilho muito lindo. Quem quiser, pode utilizar aqui, tá? O durex, né? Ou o Princopore. Mas eu também vou ensinar pra vocês como não usar e ficar com essa cor. Então, vamos pegar agora o pincel número 6 da Vult. Não sei se vocês conseguem ver. Número 6 da Vult Makeup, tá? Ele é de... Ele é próprio pra esfumar. E agora a gente vai pegar aqui, ó. E vamos esfumar. Aqui é pra você esfumar até você cansar. Tá? Pra ficar esse degradê aqui bonito. Sem aparecer a... A marcação. Pronto. Agora a gente vai vir com a palheta da Make B Tropical. Essa aqui. Porque ela não tem referência. E a gente vai usar este segundo aqui, tá vendo? Com... O especial aqui, tá? Ele é da Marcelo Beauty. Mas ele não tem referência aqui nem nome. Mas ele é da Marcelo Beauty. Ele é bem fofinho, ó. Até isso que eu usei, né? Ele é bem fofinho. Ele é bem gostoso de passar aqui na parte de cima. Eu adoro passar com ele. Então você pega lá. Aquele pratinho, ó. Aquele pratinho, ó. Lá, e... Agora eu vim com esse daqui. Da Macrylan também. E ele é durinho, ó. Bem fininho, bem firme. E eu vou passar... Nessa base aqui, ó. A base compacta, tá? Da Essencial Beige Claro. Vou passar aqui na... Na pontinha. E aí eu vou vir aqui, ó. Embaixo do olho. E vou puxar. Tá vendo? Aí, ó, gente. A marcação está pronta. Com a esfumada mais aqui fora... Agora eu vou pegar o lápis da Oceane Femme. Não sei como se fala. Acho que é o Oceane Femme preto na linha d'água. E passar também borradinho, né? Aonde tem os cílios. Essa aqui da parte superior, ó, também. Aí agora nós vamos pegar... Este daqui também da Macrylan. Agora eu vou pegar esse aqui também da Macrylan. Tá? Que ele é de esponjinha, mas ele é uma esponjinha bem pequenininha, tá? Pra ver? E vamos pegar aquele primeiro, que é esse daqui, ó. Um bordozinho. Não dá pra mostrar muito, gente. Desculpa que quebrou. Tá? Este daqui. E vamos passar aqui, ó. Só pra selar esse lápis. Eu vim com o dedo mesmo, que eu acho mais fácil. E eu vou esfumar. Isso. Gente, sempre com um paninho, tá? Pra limpar a mão. Vamos voltar, então, agora com aquele lá que você passa da base, né? Da Macrylan. Passar um pouquinho dessa base. Agora eu vou pegar o delineador líquido preto da Lumiface, tá? E eu vou passar só na base dos cílios. Só pra que se ficou alguma parte sem, né? Ser coberta. Então. Aí. Vamos. Agora eu vou vir aqui também com a da Make B, tá? Que é a máscara de cílios preto da Make B. Então passar, passar um pouquinho desse também, aproveitar. Pronto. Ó, os olhos estão prontos. Vou usar o meu da Make Lan. O meu duo biber. O meu duo fiber da Make Lan. Vou passar nestes dois aqui. Eu aproveito e usei também como blush, um pouquinho, o restinho, passar aqui em cima e aqui na parte de baixo. Nossa, tô suando muito, tô muito quente. Então o rosto está pronto, agora um pra boca. Gente, eu adoro olhão tudo e bocão tudo. Então eu vou utilizar esse meu botão. Então gente, vou usar esse aqui da Marcelo Beauty, tá? Meu vermelho. Adoro. Fazer uma combinaçãozinha com ele. Então eu vou passar ele aqui. Eu começo passando ele, como ele é muito líquido, no meio da boca. E depois eu vou espalhando. Vou passar junto. Esse 24 horas aqui tá da Maybelline. Ele é um marronzinho. E como ele seca muito na boca, e ele é líquido também, os dois meio que se misturam e não sai na boca. Eu adoro fazer essa mistura. E aí estamos, gente, de maquiagem pronta. Então, gente, maquiagem pronta. Essa maquiagem você pode usar em festa, balada, casamento e em qualquer festa à noite, né? Que vocês quiserem e derem pra vocês tiverem essa atitude assim de usar esse bocão, esse olhão. Se joga nessa maquiagem que vocês vão arrasar. Pô, vai ficar assim, meu Deus, que ó, que lindo, que loucão que é tal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui embaixo em curtir pra mim. Compartilha esse vídeo com suas amigas, tá? Aprender também a fazer esse olhão bafônico. Se inscreva no meu canal, tá? Vejo meus outros vídeos e sigam nas redes sociais. Então é isso. Um big beijinho. Até o próximo. Tchau.